Conheça esta bela flor, a Suzana de Olhos Negros. Ela é uma planta tripadeira nativa da África do Sul, perene, de crescimento rápido, podendo atingir até 3 metros de altura. Em regiões frias, esta planta perde suas folhas, mas rebrota quando o tempo esquenta. As flores desta planta são produzidas isoladamente nas axilas das folhas. Cada flor hermege de um pequeno cálice verde-amarelo, encerrando em duas grandes brácteas verdes, salientes e peludas. A corola em forma de trombeta se abre em cinco pétalas, em tons de cores amarelas, laranjas e com centro escuro. E ocorrem também a variedades de flores, brancas, rosas, vermelhas e cremes. Suas flores surgem quase o ano todo, com mais intensidade entre o final do verão ao início do outono. São polinizadas por abelhas e atraem beija-flores. Os frutos desta planta surgem em cápsulas e, quando ficam secos, eles apresentam coloração marrom e esprodem com capacidade de arremessar as sementes em alguns metros de distância da planta-mãe. Em jardins, ela é uma excelente opção para revestir barrancos, cercos, grades e para cultivar em vasos com pequenas estruturas, como trelisas ou arquinhos. Esta planta é uma ótima opção para climas tropicais, subtropicais e temperados. Ela é muito tolerante à salinidade do solo, porém não tolera geadas. Seu cultivo deve ser a pleno sol, ela tolera bem a meia sombra. Ela não é exigente quanto ao solo, mas aprecia o solo fértil, rico em matéria orgânica, enriquecido com farinha de osso e bem drenado. As regas devem ser feitas a intervalos, regando somente quando o solo estiver seco. Faça uma poda drástica no início da primavera, para que seus galhos se renovem completamente e ressurjam mais fortes e bonitos. No entanto, ela pode ser uma planta agressiva e invasora, suprimindo a vegetação em sua volta devido ao seu rápido crescimento. A multiplicação desta planta é feita a partir de sementes ou por mudas que nascem ao redor da planta mãe e é muito fácil de cultivá-la. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri